Olá, de volta aqui com o nosso programa Religare, antigo Expo Religião. Mês de maio é um mês muito especial, né? É um mês das mães, é o mês de Maria. Então nós vamos usar esse mês para falar sobre isso, para falar sobre as várias formas de mãe que existem, não é uma só. E a nossa convidada de hoje é a doutora Mônica. A doutora Mônica é advogada, mas também é a mãe Mônica de Oiá. Ela é uma mãe de santo da Umbanda. Obrigada, doutora Mônica, pela sua presença. É um prazer estar aqui com você. Primeira pergunta. Você é mãe, Mônica? Sou, sou mãe, sou avó. Quantos filhos você tem? Eu tenho uma filha só e uma única neta. A família é de produção única, eu sou filha única. E é melhor ter um e ter excesso de zelo e atenção do que ter muitos e às vezes você se perder. Foi uma gravidez planejada? Foi. Planejada e difícil, porque eu tive duas perdas antes. Uma no início, mas a outra foi mais traumática, que eu perdi com cinco meses. E depois eu quase perdi ela também, porque ela, desde o quinto mês, queria sair de qualquer jeito. Ela é de sete meses. Nem parece. Não parece, mas é. E como é que foi essa sensação de ser mãe, Mônica? Olha, é inexplicável. Eu acho que quem nunca quis ter essa experiência, eu respeito e entendo. Mas é o momento mais gratificante. Apesar de ser cansativo, dolorido, mas é um momento gratificante. A essa altura você já conhecia muitas pessoas que são mães e que falavam sobre esse sentimento de ser mãe. Foi igual ou foi diferente? É, eu sou uma mãe dura. Então, antes eu ouvia assim, quando eu repreendia uma criança, mas quando você for mãe, vai mudar. Quando eu virei mãe, elas viram que as mesmas repreendidas que eu fazia, os filhos delas eu fazia, o meu, elas passaram a me chamar de madrasta. Mas eu tinha uma frase que eu ainda aplico até hoje. Filho você cria para o mundo, você tem que preparar o seu filho para o mundo. E o mundo não é legal. O mundo não abraça. O mundo mais bate do que dá amor. Então, se você não preparar o seu filho dentro de casa, você não consegue estruturar ele para o caminho que ele tem que trilhar. Quer dizer, foi uma criação, não vou dizer rígida, mas foi uma criação com limites. Muitos limites. ensinando a ela que nada é fácil, que tudo tem um preço, não de questão de quantitativo, mas se você quer conquistar alguém, você tem que ter atitudes, comportamentos, se preocupar com o que está ao redor. Porque tudo afeta o teu meio. Então, você tem que ter boas escolhas para ter bons caminhos. Você tem uma filha linda. Para quem não sabe, a filha dela é muito bonita. Ela é bonita assim desde adolescência? Olha, eu sou suspeita, mas ela sempre foi... Ela é lourinha, ela puxou a parte portuguesa do meu marido. Mas ela sempre foi uma criança bonitinha. E aí você apertava mais? Assim, porque eu sempre fui uma mãe que conversa. Ah, meu Deus, eu sempre procurei... Eu tenho a teoria que você não pode ser amiga e mãe. Você tem que ser mãe e amiga. São coisas diferentes. Mas eu sempre sentei com ela, conversei, orientei. Faço isso até hoje. Tudo bem que quando fica adulto é mais desgastante, né? Porque eles são donos do seu próprio nariz. Mas eu acho que dentro do trivial eu fiz um bom trabalho. Aí eu vou falar com a advogada e com a mãe, certo? Foram trazidos hoje, é o que mais vale, sobre criação. Não pode isso, não pode aquilo, bem, não pode várias coisas. E também temos vários problemas hoje. Em função disso. Eu falto a limite. Como é que foi controlar a advogada que sabia que tinham essas novas regras da criação e a mãe? Olha, Luzinha, a minha filha, até os 14 anos, foi uma menina muito tranquila. Então eu não tive muitos problemas. Eu procurei educar a minha filha pelo exemplo que minha mãe me educou. Minha mãe me educava na conversa. Olha, você quer viajar nas férias? Nós somos de família. Minha mãe é baiana, então. Você quer ir para a Bahia, passar dois meses na Bahia? Você tem que estudar. Minha mãe não ficava no meu pé para estudar. Eu sabia que ela trabalhava muito para pagar um colégio particular. E eu criei a minha filha do mesmo jeito. Só que minha mãe, na época, ela não tinha tempo para participar da minha vida. E eu já procurei fazer o contrário. Ia para a escola, me oferecia na escola para dar palestra, de bullying, do que fosse preciso para ajudar, amigos, todo mundo aqui em casa. Tinha que ir para a matinê, enfiava todo mundo dentro do meu carro, para procurar ser próximo, para poder, ao mesmo tempo, ela ver que ela podia confiar em mim e ter a vida dela com limite. Drogas foi uma preocupação? Não. Essa preocupação eu não tive. porque eu acho que algumas coisas são muito atos comportamentais que você vê de infância. Eu, enquanto minha filha, até 10 anos de idade, eu podia sair, estar em qualquer lugar que tivesse bebida alcoólica, eu não bebia bebida alcoólica. Eu não fumo, só fumo religiosamente, então também já passava esse exemplo. Então você crie que o exemplo é muito importante. Muito. O exemplo é tudo. O exemplo é tudo. Eu gosto de me arrumar, porque a minha mãe, hoje com 83 anos, ainda é assim. Minha mãe só anda de linho, está sempre arrumada. Nunca foi de se maquiar muito, mas... Eu via. Muito alinhada. Então, quer dizer, o exemplo é tudo. Eu vou dar um exemplo poeril, mas eu vou dar um exemplo. A minha neta agora, quando você contraria, ela bota a mão na cintura. Por quê? Porque minha mãe, quando chama a atenção dela, bota a mão na cintura. Então, qual usa? O exemplo está aí. É uma coisa poeril, diária, mas ela já ficou. Ah, é para eu reclamar? Deixa eu botar a minha mão na cintura. Amigos foi um problema? Não. Porque eu sempre fui muito de selecionar meus amigos, né? E, consequentemente, os dela também. É. Os amigos dela, a Bárbara, até os 15 anos, não me deu problema, aquilo que eu falei. E, por ela viver num ambiente religioso, ela andava com gente mais velha. Então, os amigos eram aquelas pessoas que conviviam num ambiente religioso. Toda de cabeça era controlada. Certo. E os namorados? Que bonita, sim. Olha, eu vou falar uma coisa que é esquisita, né? Mas minha filha só teve cinco namorados. Teve o primeiro, que era um menino bom, de família. Eu não posso reclamar nenhum deles. Todos eles tinham famílias estruturadas, né? Segundo, foi o menino que estudou com ela. Eles namoraram uns dois, três anos, que é a média do namoro dela. Então, o terceiro me deu um pouquinho de dor de cabeça, mas não por causa dele, porque ela namorava um músico. Ah, sim. E um músico de uma banda de outro estado. Então, já tinha aquele desgaste. Mãe, eu vou pra São Paulo. Mãe, eu vou pra Minas. E aí, aquilo me deixava num estado de nervo. Eu falava, mas você vai pra São Paulo como? Você vai pra Minas? Não. Minha avó pagou a passagem. Ele me deu milhas. E eu regulando dentro do... Mas como um menino, apesar de ser músico, só não vou citar o nome dele, é um menino muito tranquilo. Ele não é aquilo que todo mundo espera de um músico. Nem beber, ele bebe. Como dizia minha filha, fulano é um velho, porque se não tá na noite trabalhando, ele quer ficar dentro de casa vendo filme. E aí veio o pai? Aí veio o pai da minha neta. E aí, infelizmente, por incompatibilidade, isso acabou. Agora ela tá se adaptando ao dia a dia, se tem namorada ainda não tá trazendo pra perto de casa, porque o trazer pra perto de casa é trazer pra perto da religião, é trazer pra perto de julgamentos, de questionamentos. Então, acho que eu estou ficando da porta pra fora. E aí, ela teve a filha, mas você fez com que ela continuasse a estudar, né? Claro. Estudo é tudo. É o único legado que a gente deixa pro filho. Estudo, você pode ter 10 mil apartamentos e uma pessoa pode vir roubar os 10 mil apartamentos. O estudo ninguém rouba. É um legado. Ela já se formou? Ela se forma agora em julho. Em que? Direito. Ah, puxou a mãe, tá igual lá em casa. Não puxou não, porque é uma história meio complexa, isso aí. O sonho dela era, no início, ser médica, depois virou enfermagem. Aí, disse que ia ser veterinária. E um dia, do nada, ela disse assim, não, acho que eu vou fazer direito. Porque antes ela dizia que não queria fazer direito, porque não aguentava sentada em uma mesa com a avó, com a mãe, com o pai, falando todo tempo de leis. Aí, ela optou, ela descobriu que o direito abre portas. Você teve problemas, assim, com amigos seus, de criticarem a sua forma de educar a sua filha? Não, porque eu não me incomodo muito com crítica, não. Eu sei o que eu quero, por que quero e aonde eu quero chegar. Estou te fazendo essa pergunta porque eu, particularmente, tive. Eu ensinei aos meus filhos, são dois homens. Educadíssimos, profissional. Obrigada. Eu ensinei eles a lavar, a cozinhar, a tudo. Porque sempre soube que eles iam morar sozinhos, eles sempre disseram isso, que numa determinada idade eles iriam morar só. E eu também achava que eles tinham que ajudar a mulher deles. Não era uma coisa só para eles, tinham que ajudar. E eu ensinava. E eu tinha um primo que me criticava o tempo todo. É, porque o homem não podia fazer nada disso. Porque o homem não podia fazer nada disso. Hoje, então aí, os dois, se eu não tivesse ensinado, eles estariam com problemas. Mas você preparou eles para o mundo. Você tirou da redoma o problema dos pais e das mães, das gerações mais novas, é que eles esquecem que o mundo não é a sua caixinha. O mundo vai além da caixinha. Então você tem que ensinar. Você diz que minha filha é bonita. Eu acho ela uma menina bonita. Ela, geralmente, tem um olhar ressabiado para tudo. Principalmente se chega um homem. Porque a gente não sabe a intenção. Ela é dela, é da personalidade dela. Mas também, por quê? Porque ela nunca me viu brincar em certas situações. Eu sou uma pessoa que fala até com estranho na fila do mercado. Mas falo com uma... Mantenho uma distância. É, uma distância. Eu hoje entendo, acho eu, eu creio, que o mês das mães caiu no mesmo mês que Maria. Porque todas nós somos um pouco Maria, né? Porque quando o filho bota o pé para fora de casa, a gente já está rezando. Pedindo a Deus que ele volte. E quando ele abre a porta e entra, é um obrigado, meu Deus. Não tem outra coisa. Eu estou apelando para a modernidade. Eu tenho um rastreador familiar. Então, mas mesmo no rastreador... Os meninos têm. É, mesmo no rastreador, eu fico olhando para ver o em casa. Porque como ela tem a casa dela e eu tenho a minha, eu fico assim, em casa. Aí eu durmo, de verdade. Mas eu vou te falar uma coisa. A minha neura é tão grande que não é só com meus filhos. Vou dar um exemplo. Andrezinho, do Molês. Ele me liga quando ele está saindo de casa para ir para o ponto de encontro. Ele me liga quando ele chega no show. Ele me liga quando ele sai do show. E ele me liga quando ele chega em casa. Eu faço isso com... E foi uma coisa que a gente acordou. Como eu, por exemplo, quando vou sair, faço a mesma coisa com eles. Então, assim, o rastreador, gente, não é para você ficar tolindo o seu filho, não. É que no mundo hoje que está violento, se você precisar, você sabe aonde vai procurar. Você mesmo avisa aonde vai procurar. Bem, nós vamos a um intervalo e quando voltar, eu já não vou conversar mais com a mãe, doutora Mônica. Eu vou conversar com a mãe Mônica de Oiá, porque aí são muitos filhos que ela tem ouvido falar. Em um intervalo a gente já volta. Voltamos agora com a mãe Mônica de Oiá. Você tem um terreiro. Tinha umbanda, esse ano faz 30 anos. O meu nome do terreiro? Casa Espírita Irmãos de Caridade, vulgo Grupo Irca. Então, você tem essa casa aberta há 30 anos? Em setembro vai fazer 30 anos. Quantos filhos você tem? Hoje nós somos 30, mas eu já tive 80. Como é cuidar de 30 filhos? É complexo, porque eu tenho o meu médio mais novo, não vou contar a minha neta. O meu médio mais novo tem 12 anos e o meu mais velho tem 78. Então, eu orbito por todas as idades, todos os questionamentos de vida. Mônica, eu costumo dizer que antigamente, e foi um erro quando mudaram isso, né? Antigamente, quando a criança aprontava alguma coisa, se fosse católica, a mãe dizia Olha, domingo quando a gente chega na igreja, eu vou falar para o padre que você fez isso. A criança ficava de um jeito que para ela, ela queria que chegasse segunda, mas não passasse o domingo. Se a pessoa fosse umbanda, candomblé, eu sábado vou falar com a vovó Maria Conca que você fez isso. A criança ficava desesperada com aquilo que ela fez. Mas aí, né? Vieram as novas leis que disseram o que podia e o que não podia. Ainda tem isso no teu centro? Olha só, isso vai de mãe para mãe. Mas algumas usam essa teoria, vou chegar lá, vou contar para a avó Mônica que você está fazendo isso, isso. E eu não tenho pena, não. Eu sento e dou um broncão. Um broncão com didática, mas dou um broncão. São muitos problemas? Eles são diversos? A personalidade deles, são diversos? São, são diversos. São pessoas de diversos níveis culturais, escolares também, né? E aí isso faz eu ter que lidar cada um do seu jeitinho. Então, é importante o papel da mãe, do pai de santo, do Elu de Chá, do Bábalo de Chá. É importante. Eu acho que é. Eu acho que qualquer líder religioso, qualquer sacerdote que ele vive num coletivo, ele é importante. E ele tem que saber o que está acontecendo à sua volta. Você antes falou do Anderson. Nós temos uma dinâmica dentro do terreiro que é assim. Quando todo mundo vai chegando em casa, segunda e quinta, eles vão botando no grupo. Em casa, em casa, em casa. Porque aí eu fico tranquila. Porque eu tenho médios que agora, eles moram em Bras de Pina. Longe da comunidade, mas o radinho agora passa na rua. Então, quer dizer, são dois jovens. Para mim são dois jovens. Dois meninos de 25 anos são dois jovens. Então, eu fico preocupada. Eu tenho médios que moram na comunidade. Eu tenho médios que saem da piedade e vão para a Barra. Vão para a Copacabana. Então, quer dizer, esse em casa é uma tranquilidade. Porque, de uma hora, aquele que mora em Copacabana não chegou, aí eu já começo a ficar em alerta. É justamente isso. Não é para controlar. É para você saber que se em uma hora ele não chegou, você tem que começar a alertar que algo aconteceu. É, às vezes, até algo simples. Como eu tenho facilidade de conversar com os espíritos, o fulano não chegou em casa. Dá para vocês ajudarem aí e chegarem sã e salvo? Porque a violência não tem mais hora. Não. Antigamente, o ladrão tinha horário de 10 às 4 da manhã. Ele agora é full. 24 horas. Sim. Essa semana foi assassinado um jovem. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, justamente onde eu caminho com o meu filho. Eu vou dizer para você que naquele dia eu não fui caminhar. Ele ainda riu, mãe, vai começar a furar? Falei, não. Só hoje, porque eu tenho uma coisa importante para fazer. E não fui. Quando eu ouvi a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi correr para o telefone. Aí eu me lembrei que ele não leva o telefone. Aí fui ligar. A melhor coisa na caminhão. Para a noiva, né? Aí ela fica tranquila que você não foi, ele não foi também. Falei, graças a Deus. Aí é o que eu te falo do graças a Deus. Tu encosta e você vê a dor daquela mãe, gente. Aquela dor ali é a dor mais profunda que pode existir. Porque te arranca um pedaço por nada. Gente, esse celular é vendido a 100 reais. Às vezes um celular de 4 mil reais é vendido a 100 reais. A nada. Aí eu faço uma pergunta. Esse amor de mãe, ele se equipara com o amor que você tem pela sua filha? Dos seus filhos de santo com a sua filha carnal? São diferentes, são amores diferentes. Mas diz minha filha que os irmãos de santo dela têm mais atenção do que ela. Mas eu entendo, é ciúme. Mas são amores diferentes. E os filhos de santo não dizem que ela tem mais amor, não? Não. A minha filha... Então eu acho que a sua filha está certa. É, minha filha Xangô, né, gente? Xangô é um povo imperioso, mas ao mesmo tempo distante. Então, é... E eu não sei se porque dentro do terreiro eu acabo cobrando muito mais dela. Ato comportamental. E aí o que que acontece? Acho que os médios, principalmente os mais velhos, têm pena desse meu punho rígido. Que se faz necessário. Eu vi uma vez, gente, na Expo Religião, vou te dizer, não reconheci a Mônica e ela fala baixinho. A bronca dela é baixinha e sorrindo. Como dizia minha mãe, é o pior tipo de bronca que tem. Bem, quem convive comigo sabe que enquanto eu estou latindo, está ótimo. O problema é quando eu estou ronronando. A Umbanda acredita em Cristo. É, acredita em Nizambi, né, que equivale a Jesus Cristo. Muitos no altar, inclusive, têm a imagem de Jesus. Isso, que eu tenho lá. Sofrimento de Maria, para você. Como é que você vê? Olha, é mês de maio, né? E o Preto Velho, que é uma pessoa, um espírito sábio, são falanges sábios. Eles falam uma coisa que mãe é mãe. Quando o Preto Velho, que trabalha comigo, o Pai Benedito de Angola, ele quer resolver uma questão muito profunda, ele sempre roga a Maria, porque ele diz que pedindo a mãe, o filho sempre atende. Eu aprendi isso na igreja católica também. Mas, sofrimento de mãe, é sofrimento de mãe. É, eu vou falar uma coisa que algumas pessoas podem até se chocar. É assim, quando morre um bandido, eu penso na mãe. Porque, assim, ela não criou o filho para ser aquilo, mas ela criou o filho dela para ela ir na frente do filho e não ela perder o filho. Não uma mãe enterrar um filho. Sim. Então, a questão é, ser mãe é muito importante. Há vários tipos de maternidade. A maternidade que você escolhe, que é a mãe do coração, que é aquelas pessoas que adotam, que agora não precisa ser mãe. Mas, é uma maternidade de qualquer forma. Eu conheço uma mãe de santo que tem uma maternidade de dois meninos e você não diz que ela não gerou. Infelizmente, também tem mães que não conseguem ter essa conexão com o filho, por uma série de questões. Ser mãe é um exercício árduo. E aí, quando o meu exercício fica árduo, eu lembro que Maria teve que acolher o filho dela todo machucado, todo destruído emocionalmente, para poder nos salvar, né? Então, quer dizer, ela teve que perder o filho dela. E lembrando que Maria sabia desse sofrimento desde o dia que ela foi avisada pelo anjo Gabriel que ela estava gerando o filho de Deus. Mas não foi menor? Desde o início. É o que eu quero dizer. Por mais que ela soubesse, a dor na hora não foi menor. Sabia o tempo todo, mas não é menor. E quanto ao que você falou sobre bandido, eu fui fazer uma entrevista com Chico Xavier, que infelizmente não consegui fazer, mas consegui conversar com ele. E ele me disse que tanto a pessoa que comete suicídio, quanto principalmente aos bandidos, na hora que estão morrendo, as pessoas, né? A última palavra é mãe. Você, jornalista, você sabe disso, né? Quando o emelhante é preso, ele dá o nome dele errado, ele dá o nome do pai errado, mas não dá o nome da mãe errado. Ele dá o nome da mãe dele certinho. Porque ele quer que ela esteja lá. É, porque a mãe é a presente em todas as situações. Se ela foi mãe, ela está ali presente para ele o tempo todo. E o maior exemplo que nós temos é que quando é um caso de sequestro, a polícia primeiro traz a mãe para tentar falar com aquele filho e demorê-lo daquela ideia que está ali. Não é isso? E é uma palavra tão pequenininha, mas tão poderosa, né? Muito poderosa. E aí, voltando para a mãe Mônica, esse mês é um mês muito importante para a Umbanda. É o mês que se comemora o Preto Velho, que é uma festa lindíssima, não é? Como é que está? A minha casa, as minhas festas são simples, mas elas são ligadas com o princípio até de mãe. Toda festa, todo mês eu tenho uma festa, porque todo mês eu tenho um orixá para louvar. Tem comida. Porque comida reúne a família. Eu fui criada em colégio interno, então eu já aprendi que tem que se comer na mesa. Infelizmente, no terreiro, eu não tenho uma mesa gigantesca para botar todo mundo no terreiro. Mas a comida une as pessoas. Sim. Então, comida de Preto Velho, aquele feijãozinho, não é feijoada, não. É o feijãozinho de Preto Velho, caprichadinho, bem temperadinho, de sobremesa, aquela canjica quentinha. Na casa da minha tia, era capitão. Capitão é o feijão com a farinha, aí você mexe, faz aquele bolinho e comia. Ainda é assim? O meu Preto Velho só come capitão. Outros comem o feijão. Preto Velho, não sei se mudou. Eu sempre digo isso quando eu entrevisto alguém sobre religião, porque muita coisa muda. Não sei se mudou, mas era um dos orixás, uma das entidades mais procurada para conselhos, para se aconselhar, para conversar, para desabafar. Ainda é? No grupo Irca, é. Geralmente, as outras casas, quem enche mais é Exu. Mas na minha casa, o que enche é a minha gíria de Preto Velho. Porque é o acolhimento. Eu me lembro que tinha a reza, né? A pessoa queria ser rezada por um Preto Velho. É, tem nada. Benzido por um Preto Velho. Na minha casa tem uma dinâmica que os guias estão atendendo, e os médicos que estão em desenvolvimento, estão incorporados, eles ficam no meio do salão para dar passe nessas pessoas. Para poder ser uma coisa dinâmica, porque nós atendemos durante a semana. Então, começa às oito e quando acaba tarde, acaba dez e meia. A mãe Mônica é feliz com esses filhos todos? Sou. Tudo bem que tem dia que eles me enlouquecem. Eles testam o sistema. Ainda mais que eu sou muito general. Mas eu sou feliz. Se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começava tudo de novo. Se você tivesse que escolher outra, agora, uma religião, seria essa? Eu migrei da católica, que eu fui criada dentro do colégio interno, em todos os dogmáticos, aí dei uma namorada com a messiânica, mas me encontrei, aí namorei um pouquinho com o espiritismo, mas me encontrei na Umbanda. E no futuro, vamos dizer assim, eu fiz um trisal, me casei. Eu, Umbanda e Canomblé. Mas é uma coisa que eu costumo dizer que a minha religião é o meu alicerce. Quando era eu e meu marido, eu falava para ele, a religião vai primeiro. Hoje em dia, o processo é assim. Minha filha, minha neta, a religião, e aí a gente vai administrando o resto. Correto. Mãe Mônica, a gente está chegando ao final do nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem para esse mês de maio, para as mães e principalmente para as pessoas que louvam os pretos velhos. Primeiro eu vou falar para você, mãe. Não tenha medo de ser mãe. Não se preocupe com a crítica lateral. Porque se seu filho sofrer, é você que vai ter que colher essa consequência. Eduque seu filho para o mundo, com amor, com determinação. Mas seja mãe, depois seja amiga. As duas coisas são importantes. Agora, quanto aos pretos velhos, quando o coração estiver doendo, senta, não precisa falar nome de preto velho, não. Ah, meus pretos, vem aqui me ajudar. Me dá um acalanto. Não há coisa mais maravilhosa que um abraço de um preto velho. Isso ilumina o espírito, acalanta a mente e acalma seu coração. Muito obrigada, Mônica. Foi um prazer recebê-la aqui no Religare. E aqui nós vamos encerrando o nosso programa. E lembrando que esse mês nós vamos falar sobre a mãe. Mês de maio. E eu aguardo vocês no próximo programa, aqui na TV Alérgica, no canal do povo. Música Música Legenda Adriana Zanotto